Será que seremos a tração dessa noite? Ou quem sabe nem teremos a compensação De suportar toda a soide No dorso já inflamado Acordar com um frio tanto solitário Mas tem por isso Faz questão de ser um cara perdoado Essas trampas são ansiosas Sobre a superfície da vontade Essa fruta venenosa Espalhando prazer e maldade Tenho andado, jogado e largado E ainda pretendo viver Se por acaso vocês não sabem o que eu sei Nunca digam que eu não faça O que eu falei Se eu próprio amado Minha salvação é que essa vida se passa Eu ficarei como saco, feijado Tocado, eu vou Deus e o diabo Eu ficarei como saco, feijado e maldade Se inscreva no canal Essa estampa silenciosa Sobre a superfície da vontade Essa bruta venenosa Espalhando sexo e maldade Deutado, jogado e largado E ainda pretendo viver Viver Loucos de nós Loucos de nós Loucos de nós Loucos de nós Forçado, beijado, tocado Forçado, beijado, tocado Forçado, beijado, tocado Eu, por Deus e o Diabo Forçado, beijado, tocado Por hoje ver o mundo Se o retrovisor está quebrado Por hoje ver o mundo Se o parabriso está embaçado Estou entregado no meu carro Peristrada neblilada Certo e vinte E mais nada Ouvindo blues E ver o mundo E enchendo a cara Eu, por hoje ver o mundo Eu, por hoje ver o mundo Eu, por hoje ver o mundo Por hoje ver o mundo Se o parabriso está quebrado Se o parabriso está embaçado Estou entregado no meu carro Peristrada neblilada Certo e vinte E mais nada Ouvindo blues E ver o mundo E enchendo a cara E enchendo a cara Eu quero beber gasolina Tomar vinagre e degustar Naftalina O meu ofício é virar O meu pai vou gastrar Meus livros da escola Já comi no jantar O ímpeto que eu tenho É tão frequente Eu ameaço o primeiro Que me passa na frente Com palavras resturridas Do fundo do poço Pra onde vão os meus restos Depois da descarga Eu quero afastar a neblina Minha revolta com a mãe Com o avô e com a tia O analista provoca Ainda mais cólera em mim Faz de conta que eu ainda Não estou doido assim Eu juro que eu vou Mostrar minha confusão Parecida com o Nero Aquele piradão No belo dia de sol Só pode deixar o velho esquentado Bota fogo em minha casa Do vizinho do lado Do vizinho do lado Eu quero beber gasolina Tomar vinagre e degustar Naftalino Naftalino No meu ofício é virar O meu pai vou gastrar Os livros da escola Já comi no jantar O ímpeto que eu tenho É tão frequente Eu ameaço O primeiro Que me passa na frente Com palavras resturridas Do fundo do poço Pra onde vão os meus restos Depois da descarga Eu quero apostar a neblina Minha revolta com a mãe Com o avô e com a tia O analista provoca Ainda mais cólera em mim Faz de conta que eu ainda Não estou doido assim Eu juro que eu vou Mostrar minha confusão Parecida com o Nero Aquele piradão No belo dia de sol Quando eu estiver esquentado Bota fogo em minha casa Do fundo sem o do lado Do fundo sem o do lado Recebo um recado Do que há em sua volta Que o acaso Seja o teu guia Eu aponto o inferno E você me traz Pro mesmo lado Sua carne é um pecado Que me alicia Meu corpo é durmente Perante o sol Mas não nego O desejo de te tocar Ninguém se opõe o triste Pelas rugas que o sorriso Insiste em despertar Às vezes é fácil Às vezes é fácil Te encontrar Na ilusão De querer viver No erro No erro em que você No erro em que você defende Cai na solução Inexistente No erro em que você defende No erro em que você defende O susto de quem ficou Calatou Eu não quero Eu acho que não quero Mãos a pulsas Pela pele lisa Eu permito Por ti Sentir-me Se com luz Existe a sombra Ainda assim Havendo alegria Meu corpo é durmente Perante o sol Mas não nego O desejo De te tocar Ninguém se opõe o triste Pelas rugas Que o sorriso Insiste em despertar Às vezes é fácil Te encontrar Na ilusão De querer viver No erro em que você defende Cai na solução Inexistente No erro em que você defende No erro em que você defende O susto de quem ficou Calatou O susto de quem ficou E assim não fui eu Quem mais derramou Sangue sobre o chão já manchado Quem mais suplicou Tanto assim correndo louco Procurando um momento de glória De olhos vendados De fronte ao rumo da história E relógio fechado Trancafiando uma carta Palavras sensatas Ou mudando o sentido Assim como o medo Revela a memória No instante que se encontra sozinho Assim como o medo Revela a memória E revela a memória Não tenho mérito de prever Mas eu já desconfiava Do que viria a acontecer Em jornais que irei ainda ler Não posso lhe adiantar notícias velhas Tanto assim correndo louco Procurando um momento de glória De olhos vendados de fronte ao rumo da história Em relógio fechado, trancafiando uma carta Palavras exatas, ocultando o sentido Assim como o medo revela a memória No instante que se encontra sozinho Assim como o medo revela a memória Que revela a memória Que revela a memória Que revela a memória Não distrai o sentido De pensar no que é meu Sem fazer perguntas eu vejo você Nas mentiras emitidas pelos seus olhos Vejo alguém que me ama Me ama por prazer O horizonte é o que meus olhos só querem ver O horizonte é o que meus olhos só querem ver Vou dar a trajetória De um passo que não dou E terá nossa história um pouco de amor Deixarei vaga Deixarei vaga Minha mente por alguns instantes Até que eu possa enxergar A linha infinita do horizonte E o horizonte é o que meus olhos só querem ver O horizonte é o que meus olhos só querem ver O horizonte é o que meus olhos só querem ver O horizonte é o que meus olhos só querem ver Não distrai o sentido de pensar no que é meu Sem fazer perguntas eu vejo você Deixarei vagar, meia mente por alguns instantes Até que eu possa enxergar a minha infinita do horizonte O horizonte é o que meus olhos só querem ver O horizonte é o que meus olhos só querem ver O horizonte é o que meus olhos só querem ver A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Devoção monstruosa que tanto erra, Tanto perdoa, Amor, Ternura, Meu asco. Doce pra didno, FX, O entra, Floringa. Floringa. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gente procura ter certeza De que precisa um gente Cheio de razão Existe gente que permite Gente que não Há quem quer e insiste em viver Em sua imensidão Dizendo Carência Quase absoluta De ter uma vida Lindo e com fartura Gente exibindo Curioso espanto Chora o seu pudor Levando na face do mano Gente vendo o milho santo E acredita com bestreza Mas quem sabe que a certeza Pode lhe ensangrecer E se tenta algo E crie o seu acaso Gente vai à luta Precisa vencer Gente vive na laputa De sempre querer Algo que lhe preencha Gente é feito de ânsia Crença Orgulho e prazer Gente inventa o milho santo E acredita com bestreza Mas quem sabe que a certeza Pode lhe ensangrecer E se tenta algo E crie o seu acaso Gente vai à luta Precisa vencer Gente vive na laputa De sempre querer Algo que lhe preencha Gente é feito de ânsia Crença Orgulho e prazer É 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 Hoje quero apenas ser pessoa Me sentir em cena de um lugar comum Malveçar o meu caminho Como um insano ao sol Savorear o suco pílico de sede e suor Inventar o meu destino, cantar o em dó Amar uma mensalina como quem soubesse amar Hoje quero nada mais, quero nada mais Hoje quero nada mais que apreciar Hoje quero apenas ser pítico da pessoa Encontrar o silêncio vítico, a solidão dos passos Me vestir do afeto cínico, afogado em mil abraços Temer a morte como um imortal Me perder em ruas e becos, no escuro a sua noite Receber da grande lua o açoite prateado Ter os olhos úmidos e o coração em festa Hoje quero nada mais, quero nada mais Hoje quero nada mais que apreciar Hoje quero apenas ser pítico da pessoa E o que me resta se não pensar este luz Apenas resta me cantar este luz Ter os olhos úmidos e o coração em festa Hoje quero nada mais, quero nada mais Hoje quero nada mais que apreciar Hoje quero apenas ser pítico da pessoa Hoje quero nada mais, quero nada mais Hoje quero nada mais que apreciar Hoje quero apenas ser pítico da pessoa Hoje quero nada mais, quero nada mais Hoje quero nada mais que apreciar Hoje quero apenas ser pítico da pessoa Hoje quero nada mais, quero nada mais Hoje quero nada mais que apreciar Hoje quero apenas ser pítico da pessoa 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 Quando eu for embora, não se sinta sozinha Não me devo favores, não mais me controla Se eu voltar, não vai ser sozinho Será com as flores, esse meu caminho Quando eu morrer, não me leve contigo Pois imenso perigo, é continuar seu amigo Mas se antes me encontrar, não interceda em meu ser Vivo calado, porque sei, porque sei que é o fim Vem escute agora, não grite comigo Não mais admito que me fale assim Se eu tenho vergonha, pois a culpa é sua Odeio o dia, e a hora em que eu nasci Quando eu morrer, não me leve contigo Pois imenso perigo, é continuar seu amigo Mas se antes me encontrar, não interceda em meu ser Vivo calado, porque sei, porque sei que é o fim Quando eu for embora, não se sinta sozinha Não me devo favores, não mais me controla Se eu voltar, não vai ser sozinho Será com as flores, esse meu caminho Quando eu morrer, não me leve contigo Pois imenso perigo, é continuar seu amigo Pois imenso perigo, é continuar seu amigo Pois imenso perigo Pitarubá, Pitarubá, Pitarubá Pitarubá, Pitarubá 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 Tudo aconteceu Na rua Clarissóis Ribeiro Numa segunda-feira Numa segunda-feira Com meus amigos cachaceiros Ronaldo Custão Fred Jorge Sando punheteiro Ronaldo Ronaldo tem um bar e vejo boas cachaças Manel toma delas e caga nas calças Tem papagaio e toma cerveja Conhaque de alcatrão e pica minha mão Sando fica doido e sai pra vixar no portão Pitarubá, Pitarubá Pintarubá, 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 Pintarubá Pintarubá, Pintarubá, Pintarubá Pintarubá, Pintarubá, Pintarubá Pintarubá, lá em Banuá Fizeram uma surpresa pro pobre coitado do Flávio Disseram que fizeram um pouco, mas era comprado Na hora de fechar a conta o Flávio estava roubado Eliette e Costão foram embora já embriagados Sueli e seu gostoso já estavam pra lá de Bagdad De tanto tomar a Tática, resolveram pintarubá Pintarubá, Pintarubá, Pintarubá Pintarubá, 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 Pintarubá 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 Pintarubá, Pintarubá Pintarubá, Pintarubá, Pintarubá Pintarubá, Pintarubá, Pintarubá Pintarubá, Pintarubá, Pintarubá Pitaruba 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 Boa, 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 boa E oito!